Música 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 Que louco Música O pai O que é? Tava ouvindo uns rock ali Pô, rock tem muito riff né cara Sabe fazer alguns riff aí famoso De rock, hein? Ah, é Esse aqui também conhece então A galera meu, aprende na primeira aula de guitar Vamos ver, vamos ver Música Aaaaa Aaaa Essa é boa Esse riff é bom pra caramba Conheço E tu sabe Tu sabe fazer aquela do Pô, tem no filme do Homem de Ferro, cara Aquele som do filme do Homem de Ferro lá Homem de Ferro? É Já viu É, é esse aí, meu E um Cara, é um E-C-T-C, tu sabe A-C-T-C, essa aqui também é famosa A-C-T-C é bom também Ah, essa é boa Tá, agora Tu sabe alguma coisa De um rock nacional aí, do nosso Brasilzão Rock nacional? Deixa eu ver se eu lembro dessa aqui Eu já toquei muito Opa Sabe alguma do Barão, do Barão Vermelho? Também é massa Tem esse aqui, deixa eu ver É lá, né Ah, essa é famosa Tá aí um Pera, é pra finalizar, rapaz Já vamos Que é muita coisa pra ti já Um Guns Tu sabe alguma coisa do Guns? Tem que ser 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 Se eu souber Tem que ser Tem que ser Tem que ser O que é isso? 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 O que é isso?